Se ser fadista é ser boa Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Ser estátua que se insinua Então eu não sou fadista Se ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se ser fadista é ser triste É ser lágrima prevista Se por mágoa o fado existe Então eu não sou fadista Se por mágoa o fado existe Então eu não sou fadista Se ser fadista é no fundo Uma palavra trouxista Se ser fadista é no fundo Uma palavra trouxista Ruçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Ruçando as bocas do mundo Então eu não sou fadista Mas se é partir A conquista de tanto verso ignorado Mas se é partir A conquista de tanto verso ignorado Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado Então eu não sou fadista Eu sou mesmo o próprio fado